Quando eu te conheci Você era o oposto e foi isso que me encantou Eu tive que ralar pra conquistar o seu amor Gastei todos os créditos que eu tinha com você Eu enfrentei todos os medos até o de andar de avião Mas eu guardei o medo dentro do meu coração E esse medo eu jurei não contar pra você Assim ó Era o medo que eu tinha de um dia não te fazer mais sorrir De não dar boa noite e um beijo na testa antes de dormir De olhar pra essa mão e ver que o anel que eu te dei não está lá Esse é o meu medo De passar o domingo sozinho em casa assistindo TV De não ter mais ninguém perguntando pra mim o que vamos fazer De chegar no banheiro e ver que sua escova não está mais lá De ouvir da sua boca que está cansada e quer terminar Resumindo o meu medo Resumindo o meu medo É um dia ficar sem você Resumindo o meu medo É um dia ficar sem você Era o medo que eu tinha de um dia não te fazer mais sorrir De não dar boa noite e um beijo na testa antes de ir dormir De olhar pra essa mão e ver que o anel que eu te dei não está lá Esse é o meu medo De passar o domingo sozinho em casa assistindo TV De não ter mais ninguém perguntando pra mim o que vamos fazer De chegar no banheiro e ver que sua escova não está mais lá De ouvir da sua boca que está cansada e quer terminar Resumindo o meu medo Resumindo o meu medo É um dia ficar sem você Resumindo o meu medo Resumindo o meu medo É um dia ficar sem você Resumindo o meu medo Resumindo o meu medo O que é isso?